Comecem a pensar na seguinte coisa, não é o sucesso que traz felicidade pra você, tá? Ah, Evandro, eu vou passar num concurso que eu ganho 20 mil reais, vou trabalhar no tribunal, vai me dar sucesso, eu vou comprar um carro, uma casa, uma moto e vou ficar feliz. O sucesso, ele é momentâneo, você compra uma casa e daqui a pouco você tá puto, porque você não tá realizado naquilo que você tá fazendo na tua vida. Mas a felicidade traz o sucesso. Então, sempre escolha a coisa que você vai fazer pra sua vida, que você vai carregar pro resto da vida. Já reparou que você vai ficar um terço da tua vida trabalhando? É isso mesmo, são 8 horas por dia, basicamente, num plantão de 24, que você trabalha 1 por 3, são 8 por dia, 8, 8, 8, vai dar um dia inteiro e você folga 3. Você imagina você fazer um negócio desse, puto, você entrar pra trabalhar num lugar onde você não gosta. Então, façam sempre o segmento da tua vida que vai completar você. Trabalho, família, lazer, descanso e satisfação pessoal que vem do conjunto total. Agora, eu não posso chegar numa turma de PM aqui e simplesmente fazer vocês pensarem só na Polícia Militar do estado de Pernambuco ou de Alagoas, que tá aqui pertinho, que vocês vão fazer daqui a pouco, vai ter muitos de vocês que vão fazer, e vocês pararem nisso. Pô, pessoal, vamos sair daqui com a sensação de que pensar pequeno e pensar grande dá exatamente o mesmo trabalho. Então, pensar grande é gostoso. Vá, estude, se dedique, mete a cara pra fazer um concurso pra Polícia Militar. Ah, mas cara, chega em casa hoje, pega um papelzinho, quem sair contaminado por mim, e escreve assim, se eu posso ser Policial Militar, eu também posso ser Policial Federal ou Policial Rodoviário Federal. Todo mundo pode, porque você pode ser sempre aquilo que você sempre quis, basta você acreditar. E olha que a maioria, que a maioria não, todo mundo tem menos de 30 anos aqui. Eu não tô falando pro cara que tem 40, 50, porque depois que você fizer 40, 50 anos, começa a bater aquela sensação de que, putz, cara, eu podia ter feito diferente. E você sabe por que que dá essa sensação? Olha só, quem tem 25 anos aqui? Cara, no mínimo, quando eu peguei a mocinha ali, deve ter batido na cabeça sua. Puta que pariu, não podia ter achado esse filha da puta decevando quando eu tinha 16? Esse filha da puta me pegaria com 16, ia ficar infernizando a minha vida por uns 4 anos, 3 anos. Quando eu tivesse 21, eu já era Policial Federal do Brasil, ganhando 12 mil reais, e aos 30 anos eu tinha acúmulo de capital, uma casa legal, um carro legal, e já tinha conhecido a Europa umas 5 vezes. Por que que vocês não saem daqui parando de achar que a última coisa na vida de vocês que é legal é uma porra de uma moto 125? Que é aquela porra daquela cerveja do final de semana? Pô, pessoal, vocês têm que levantar uma bandeira e basicamente fazer o que eu fiz lá atrás. Cara, foda-se o seu final de semana, foda-se o lazer, foda-se quem tá criticando você, foda-se o status social que você tem, se você tem dinheiro ou não tem, se tá endividado ou não tem. Levanta uma bandeira pra seguir em frente, pra conseguir vencer. Cara, é gostoso demais você não contar pras pessoas, não conte pras pessoas que você vai fazer as coisas. Tem uma frase que diz assim, quanto menos pessoas souberem da sua vida e dos seus projetos, mais feliz e bem-sucedido você vai ser. Quer ver? Quem aqui, levanta a mão, foi contar que vai fazer o concurso da polícia militar e de cara tomou uma crítica de alguém, tipo, polícia é ruim, vai fazer... Foi ou não foi? A culpa é tua. É isso mesmo, tu é burro. Pra que você vai contar essa porra? Conta pra ninguém, não. Aí você chega na tua casa e fala assim, vou fazer concurso pra polícia federal. A pessoa que mais te ama vai olhar pra você e fala, Ai, meu filho, você não nasceu pra isso. Você é meio burrinho. Aí você fala, porra, mas o Evander é burro pra caralho e passou em 12 concursos públicos. Por que que eu não posso também? Mas se você contar pras pessoas, as pessoas não vão acreditar, pessoal. Eu tinha um carro, esse golzinho, eu levantava o vidro com a mão, pessoal. Eu botava um pedaço de pau. Porque a máquina de vidro tinha quebrado. Quem tem um carro desse, é um mecânico, entende. Como é que eu baixava o vidro? Eu só tirava o pau, o vidro... E depois eu quebrava o pano de porta, subia... Quando eu cheguei em Brasília, cara, eu comprei um Astra 2000. Cara, eu fiquei dentro da agência, uns 45 minutos, apertando o botão e vendo o vidro subir. E vendo o vidro descer. Eu gastei um litro, um tanque de gasolina com ar-condicionado dentro do carro. Eu falei, caralho, tudo funciona. E, cara, foi uma das... Dali pra frente, a minha vida consertou, cara. Porque as pessoas falam assim, dinheiro não é importante. E, cara, esse agora é papo que o seu pai e sua mãe deveriam falar com vocês. Pô, cara, alguém já foi no supermercado aqui, e aconteceu muito comigo. E teve o desprazer de o dinheiro não dar pra pagar o que você passou e ter que voltar a compra. Porra, chama o fiscal. Cara, eu sempre tive uma raiva disso. Aí, às vezes, eu fico fazendo videozinho. Quem me acompanha no Instagram já viu eu fazendo vídeo no supermercado. Cara, eu vou na parte mais cara e compro tudo que é caro. Esse dia eu comprei uma latinha de um troço que custava 600 reais. Eu falei, cara, que diabo que é isso que custa 600 reais? Cara, nem o cachorro comeu, meu irmão. Mas eu comprei. Só de raiva. Fiz até um vídeo. Falei, cara, eu vou comprar essa porra de raiva. São pessoas que passaram muitas dificuldades e conseguiu vencer com o próprio esforço. Mas brincadeiras à parte. Cara, batalhe sempre por vocês. Copie histórias de sucesso, pessoal. Se o seu sonho não é doído, se o seu sonho não faz as pessoas criticarem você, se o seu sonho não te deixa sem dormir, se o seu sonho não te incomoda, não te faz chorar, se o seu sonho você acha que ele não vai dar certo, se o seu sonho te fode todos os dias e faz o mundo inteiro ficar contra você, porque o seu sonho era uma merda, o seu sonho era pequeno, se tranca num quarto. Porque se você não tem talento, se você não conseguiu ser artista, jogar bola, se você não tem um talento natural na tua vida que te faça ganhar dinheiro, o que vai fazer você ganhar dinheiro é estudar, porque trabalhar pra caralho não funciona. Ou você acha que alguém que é pedreiro ou trabalha num posto de gasolina vai se dedicar pra caralho naquela merda e vai ter uma ascensão muito forte? Não dá. Então se você não tem uma iniciativa privada que te alavanque, se você não tem talento, resta estudar. Se tranca dentro de um quarto, mete a cara, falta de dinheiro, não é uma opção que deixa você ir pra trás. Pelo contrário, pessoas especiais olham em problemas, grandes oportunidades pra mudar de vida. Então pega essa vida desgraçada que você tem, elenca lá tudo que você quer mudar, bota um quadrinho de sonhos e não tenha vergonha de pedir coisa boa, cara. Mas coisa boa que você tá pedindo pra você mesmo.